Na dose de inglês de hoje, nós vamos falar sobre preposições. Eu sei que preposição costuma ser um terror quando nós estamos aprendendo inglês. Por quê? Porque quando a gente não tem certeza da preposição que queremos usar, nós costumamos travar. E é por isso que eu estou gravando essa aula, para que você possa ter certeza de qual preposição usar e não travar mais em inglês. Bora comigo? E o tópico hoje é em transportes. Qual preposição usar nos transportes? Olha só, então vamos ao truque aqui. Quando nós pensamos em um carro, pensa aí. Você consegue andar dentro de um carro? Não consegue, não é mesmo? E em um avião? Será que você consegue andar dentro de um avião? Pois é, é aí que mora o truque. Quando nós conseguimos andar dentro do transporte, nós vamos usar a preposição on. Quando nós não conseguimos andar, nós vamos usar a preposição in. Por exemplo, se eu falo para você entrar no carro, eu vou dizer get in the car. Get in the car. Com o efeito da língua do inglês falado, get in the car. Agora se eu falar para você, entra no avião, eu vou dizer get on the plane. Get on the plane. Ou também poderia ser get on the airplane. Get on the airplane. Então basicamente o truque é, se você consegue andar, preposição on. Se você não consegue andar, preposição in. Ok? E olha só, o mesmo serve para você dizer que está dentro do transporte. Digamos que alguém te liga e você está no ônibus. Qual preposição que você vai usar para dizer eu estou no ônibus? Vamos ver se você aprendeu direitinho. Yes. Se você diz I am on the bus, you're right. I am on the bus. E se você dissesse que você está no táxi? Qual a preposição que você usaria? I am in the taxi. I am in the taxi. Porque você não consegue andar dentro do táxi, ok? Beleza. Agora vamos alguns exemplos aqui e exercícios para ver se você realmente aprendeu e memorizar de uma vez por todas para que você não trave mais ao falar em inglês. Vamos lá. Se você disser eu estou no ônibus, como é que é? I am on the bus. I am on the bus. No avião. Eu estou no avião. I am on the airplane. I am on the airplane. No trem. Como é que você diria que você está no trem? I am on the train. I am on the train. Eu estou no carro. Eu estou no carro. I am in the car. I am in the car. E o mesmo você vai usar para dizer entre. Entre no carro. Como é que você fala entre no carro? Get in the car. Very good. Entre no trem. Get on the train. Very good. Conseguiu perceber aí a preposição? Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários porque eu quero ter certeza que você aprendeu. Como é que você diz no navio? Eu estou no navio. Quero ver aqui seus comentários. Me diga também se você gostou dessa dose de inglês. Se eu ajudei. Se esse truque foi fácil de memorizar. E eu vejo você na próxima dose de inglês. Não esquece de curtir. Se inscrever no canal. Acionar o sininho. E eu vejo você na próxima aula. You take care. E eu vejo você na próxima aula. E eu vejo você na próxima aula. E eu vejo você na próxima aula. E eu vejo você na próxima aula.